Olá VersiVerses! Hoje eu trago essa deliciosa receita de feijão tropeiro. Em uma panela, frite 1 kg de carne seca. Ela já deve estar cortada, dessalgada e cozida. Em seguida, adicione 200 gramas de bacon cortadinho e frite mais um pouco. Acrescente 2 gomos de calabresa cortadinhos e continue fritando. Quando já estiverem todos bem fritinhos, acrescente 1 cebola picada, 3 dentes de alho picadinho, colorau a gosto e salsinha a gosto. Misture bem até agregar os temperos e aquela crostinha do fundo da panela se soltar. Agora é só acrescentar meio quilo de feijão fradinho já cozido. Ele é rico em fibra e cuidado no cozimento, pois ele é muito molinho. 10 minutos é o suficiente. Se você não gosta de farinha de mandioca, já está pronto, é só mexer. Mas como eu gosto muito, eu coloquei 4 colheres. E fica uma delícia, uma refeição completa. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tchau! Obrigada, Dinádia!